O Fantástico vai mostrar como o governador José Melo é suspeito de ter usado a polícia militar para tentar interferir nas eleições do Estado. Nós tínhamos a missão de inverter o estado da missão. A Polícia Federal monitorou as ligações telefônicas do alto comando da Polícia Militar no Estado e descobriu que o principal objetivo da PM na época não era garantir a segurança da população. Acabamos de perder dois caminhos, cheio de gente para voltar no Fins aqui na estrada. Joga fora, tudo dentro da água, se pode ficar na área. Existia preocupação com a criminalidade ou não? Somente com a eleição. A pesquisa eleitoral é a que direcionava o policiamento. A gente trabalhava, intensificava os municípios e os bairros onde o governador não estava bem nas pesquisas. É investigação. É fantástico. É depois do Faustão.